Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como compactar arquivos pelo gerenciador de arquivos na hospedagem da Hostmetro. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para tapar os nossos tutoriais. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba como acessar o gerenciador de arquivos, basta acessar o primeiro tutorial aí na descrição. Então já dentro do gerenciador de arquivos nós vamos na pasta onde a gente deseja compactar os arquivos. Eu no caso eu quero os arquivos dentro da public.html, então eu vou na minha public.html e eu quero compactar todos os arquivos que estão aqui. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ir nos arquivos que deseja compactar, selecionar todos os arquivos, então eu vou selecionar todos os arquivos que estão na minha public.html, você vai selecionar os arquivos do seu lado e para compactar é bem simples, após selecionar os arquivos desejados, basta vir no menu superior, no canto direito e clicar no botão compactar. Após fazer isso ele vai perguntar qual vai ser o tipo de compactação. Então nós temos os formatos zip, tar, targz e targip. Então você pode escolher o que deseja, eu vou utilizar o arquivamento zip, então o meu arquivo vai ficar o nome que eu botar .zip. E aqui ele também vai mostrar todos os arquivos que eu selecionei, então arquivos da série compactados, ele vai mostrar todos os arquivos. E por fim ele pede para a gente inserir o nome do arquivo compactado, então por padrão ele vai mostrar a pasta home, barra a pasta que a gente está, então public.html, barra o nome do arquivo .zip. Por padrão ele vai pegar o nome do primeiro arquivo, que é Ascentes, porém eu vou colocar aqui o nome como tutorial. Então o nome desse arquivo vai ficar tutorial.zip. Então basta você colocar o nome que desejar depois do barra public.html e clicar no botão compress files. Prontinho, após fazer isso ele vai dar um log dos arquivos que foram compactados, você pode clicar em close. E agora o arquivo que você compactou já está aqui. Se você quiser você pode deixar na sua hospedagem, se você quiser baixar para o seu computador, basta clicar em cima dele e clicar no botão baixar no menu, aí ele vai começar a fazer o download no seu computador. E agora você pode fazer o que quiser com esse arquivo compactado. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!